Meus amores, eu estou aqui na linha da magia nós terminamos o top da aula de Advanced Self-Portrait Vejam só essa obra maravilhosa que já está indo para a máquina de quilting Essa é a obra da Fabiana Zezinho e Luizinho Amiga, Zezinho e Lezinho Aqui está meu braço direito e mão esquerda seu Benjamin que fez a gentileza de colocar as máquinas JEC para as meninas poderem finalizar a aula E aqui está sua diva esposa Dona Cláudia Oi E vejam aqui, gente, que coisa mais linda que ela fez e ela já está curtando Olha que maravilhosa que ela ficou O mesmo sorrisão, sorri para a gente Olha só se não é ela, gente Não sou eu, sou eu É ela mesmo Ali está a paixão de minha vida Olha quem, olha quem Li é esse E quem você está fazendo aí, Li? A Oma Vels A Oma Vels Amiga, olha que coisa mais linda, gente Ela está linda demais Estou curtando na máquina que eu vou chamar de manteiguinha porque é desliza Todo mundo sabe que eu não quilto Minhas amigas sabem que eu não quilto Não quiltavam É, mas agora eu estou descobrindo que com essa máquina eu acho que não era bem O seu problema Era a máquina Era a máquina que era meia boca Com essa aqui estou adorando Ai que delícia saber Que máquina é essa, mãe? Qual é essa máquina? Não é estripadora, mas é jet Olha isso que está falando, viu? Beijo, Lu, querida E o que você achou da aula, amiga? Amei, 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 amei Você achou que ia conseguir? Não A gente sabe que não Gente, ela estava apavorada no começo da aula E onde, Maravilha? Deixa eu contar Eu fui dormir muito tarde, porque eu não conseguia dormir E o meu medo era fazer xixi na cama Porque no outro dia eu tinha aula Lembro desses medos que a gente tinha Sentir de novo, mas foi uma benção Foi uma benção, gente E o trabalho está divino Olha isso, gente Está lindo, lindo, lindo Perfeito Depois eu vou postar uma foto bem linda para vocês no Face E agora A paixão de minha vida aqui também Ai, a minha irmãzinha A minha família em Criciúma A matriarca aqui Amiga, o que você está fazendo de lindo? Estou testando a minha nova máquina Olha só Agora, gente Ela ficou tão apaixonada pela máquina Que ela acabou de assinar o cheque Olhem isso Mas também aqui Olha o que ela fez na aula, gente Olha que coisa mais linda É ela mesma É ela mesma, minha pin querida Oi, a Rose está te mandando beijo, né? Beijos, Rose Amiga, o que você achou da aula? Aula fantástica Abre os horizontes, as possibilidades Falei para a Ana antes que ela criou um monstrinho hoje Maravilhosa Olha, tem beijo da Janete Beijo da Heloísa Mais beijo da Rose Beijo para você também Está todo mundo dando beijo Beijo, beijosa Então aqui, gente Essa aula é fantástica E olhem aqui E ali tem o meu fã-clube Olha isso Olha isso Aqui, meninas É a aula que vai ter no domingo Aqui na Linha da Magia Essa aula é maravilhosa Vocês vão estar aprendendo a fazer Essa pintura E esse quilting divino E isso, gente Não necessariamente pode ser feito rostos Pode fazer landscape Cityscape E vocês podem fazer o que vocês quiserem Mas Nessa aula eu vou estar ensinando rostinho E aqui eu fiz dois Com a mesma técnica A modelo é uma coisa de louco De zoom lendo E aí eu ensino vocês a desenhar Ensino vocês a desenhar E a fazer esse quilting maravilhoso E agora você, meu amor Mostre o seu Indo para a máquina Para começar a quentar Indo para a máquina Estava brincando na máquina Antes para conhecer ela Com certeza E o que você achou da aula? Muito fácil de fazer Ai, que delícia ver isso Não sabia que era tão fácil Mas é apavorante no começo É apavorante Eu não sabia assim, vai dar conta E deu E deu maravilhosamente bem Ela aceitou a minha sugestão De fazer uma coisa mais moderna Mais contemporânea E ficou maravilhoso Eu adorei E agora ela vai brincar ali Na máquina Ela estava aqui, ó Fazendo os testes Testes e mais testes E o seu Benjamin agora O que você achou da aula, seu Benjamin? O senhor ficou aqui dando apoio Para a gente, ajudando Regulando as máquinas A primeira coisa que fez Foi a Fabiana ligar Ai, eu quero oito jack Aqui assim Para nós fazer o teste E eu trouxe, ó Dá uma geral Olha aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete Oito Tem uma de reserva ainda E... Janete está mandando um abraço E um beijo para o senhor Opa, Janete Um beijão Sabe que quando nós Chamou o Benjamin O Benjamin está lá E aqui a nossa amiga chamou E nós trouxemos a máquina Ninguém tinha costurado Uma máquina jack E se primeiro sentiram A facilidade A maciez E a facilidade Diminuir a velocidade Ela fica menos Que uma máquina doméstica Está todo mundo querendo E os três já querem levar A máquina para casa E vão levar Não, o Inês já está ali, ó Olha a cara de Inês Olha a cara de Inês Olha a cara de Inês De alegria Gente, que beleza A nova proprietária De uma jack Segura essa mulher agora Segura Ninguém segura Criciúma não é mais da mesma Não Nunca vai ser a mesma Gente, está demais O trabalho de vocês Agora eu vou deixar vocês Filtando, queridíssimas E a gente aguarda vocês Aqui na Linha da Magia Domingo Às nove da manhã E segunda Às nove da manhã também Um beijo imenso E espero que vocês tenham Ah, é, para domingo Ainda tem uma vaguinha, né Segunda que já bombou, né É Segunda-feira perdeu o Playboy Aqui a última, ó Essa aqui é Assistente da assistente Beijos, Lu, querida Nos vemos na Linha da Magia Domingo e segunda E aí, meus amores Me contem O que vocês acham dessa aula Se vocês têm vontade de fazer Não têm vontade de fazer Se vocês acham que isso é fácil Se isso é difícil Que como eu disse aqui Para as meninas Nessa aula O bacana Que eu deslistifico Essa coisa De fazer um rosto Aquilo que em técnicas Tradicionais Que é feito em um mês A gente faz em exatamente Menos de oito horas E elas fizeram E elas fizeram tão rápido Hoje que está todo mundo Tuitando aqui na Jack Então se vocês gostaram Desse vídeo Não esqueçam de Dar um joinha Compartilhem E deixem seus comentários Aqui embaixo Beijo Lembra que a Magna Jack Está em doze vezes A promoção de doze vezes De R$250 Gente Olha É muito barato Gente, é muito barato mesmo E aproveito que é dia das mães É promoção dia das mães Marido Marido Dia das mães está chegando Magiac Para mim Aí, ok Alguém mais precisa de chamar o marido Vamos lá aproveitar Que estamos ao vivo Gil Gil Já marca o marido aqui embaixo Elô, querida Vamos ver Eu vou dar um like lá, né Vamos entrar no vivo da Ana Vamos entrar no vivo da Ana Olha lá, Claudinha Vamos Vamos Mostra aí, Cláudia Gente Olhem isso Ai, gente Ah Está pronto Desculpa Essa cor já Só o clarinho Ó, o Gedeu está falando Que está muito barato Ó, e muito fácil Técnica Show Eu nunca imaginei Se eu conseguisse fazer Muito fácil, né E você queria fazer Essa aula de ex No ano passado Obrigada, minha linda Ai, esse sorrisão Ó, duplo Eu adoro, gente Eu acho ela linda demais Olha isso, Janete É É É Eu esqueci de mostrar Linhas madeira Da Alemanha Ó Ó Olha, gente Essas linhas matizadas Coisa mais linda Ali, ó Ele trouxe aqui Pra gente, ó O site do Benjamim Ó Deixa eu ver aqui Acho que não, né Eu acho que vai ficar Um efeito bonito Mas acho que aquela Da Fabiana Também fica bonita Eu acho que é um tom só, né É Um tom só Vai ficar melhor Alguma dúvidas, meninas? Não, eu meto a linha de novo Quer ajuda? Eu sei que está certo A Ana precisa de ajuda Fui contratada Posso começar a fazer Com o cabelo? Pode Preparada? Segura aqui um pouquinho Faz que eu começo O primeiro ponto pra ela, amiga Então eu vou cortar um pouquinho Aqui o cabelinho Vamos ver Olha, desculpa Que eu arranjo Pra filtrar essa máquina Não deixa que a Pro ensina primeiro Ó, desculpa Vamos laçar o pontinho Lá de baixo Obrigada Seu beijo ali Ó, a Rose está dizendo Preciso que você dê um beijo Na liagem Ai, já vou ali Encher o beijo De liagem De beijo Então Vamos embora Com a Rose Ih, agora apagou Primeiro você marca aqui Só pra gente segurar o tecido Daí depois você vai continuando Aqui Tá bom? Ah, amiga Pra sentar ali E dar uma cuticada Não precisa nem botar a luva Ó Aqui, ó Beijo Dá beijo Juntos pra você Beijo dado Conseguiu? Tô indo Tô indo Tô indo Uhul Claudinha quitando sua boca Pode descer Isso, a última vez aí Pra encerrar Perfeito Ótimo Agora vamos pro dente? Agora podemos ir pro dente Daí o dente eu uso O mesmo bege Eu acho que o mesmo bege Acho que sim, né? O mesmo bege Ficou clarinho E não vai alterar É O branco vai ficar muito estranho Vai, vai chamar muita atenção Gente, ó que lindo que tá ficando Ela tá cortando tudo em eco, ó E ó que fantástico A gente não precisa repassar de novo, ó Ó o truque da Cláudia Ela já me ensinou a fazer isso Eu adorei Isso é muito bom Até lá no buraquinho da agulha Eu faço, sabia? É A gente faz aqui, ó Dá uma aliviadinha E ele entra Não precisa nem Não precisa Olha, gente É igual a gente faz um overlock, né? É isso Ai, quando eu aprendi Antes, eu também não sabia fazer isso Quando eu aprendi no overlock Eu falei Ai, realizei Um sonho Muito prático, né? E aí você não precisa nem arrematar Quando você terminar esse dente Você já pode ir pros outros Tá? Isso aqui eu posso conectar De dentro pra fora Porque daí O problema é de dentro É, pode Como ele é pequenininho Não tem problema Pode fazer Então, Janete É que Parece, mas não é Porque essa técnica Eu inventei justamente Por causa disso, meu amor Eu tinha uma encomenda Pra entregar em 24 horas E do jeito tradicional Que o povo faz essa técnica Eu levaria pelo menos Uns 15 dias fazendo Só o topo Com detalhes E aí, na pressa E na pressão Eu acabei criando essa técnica E todo mundo que faz Fica de queixo caído Fica super impressionado Porque você faz isso Em menos de 8 horas E não importa O grau de dificuldade, ó Aqui a gente Essa obra da Cláudia Ela tem um médio grau De dificuldade A da Liege Que ela tava apavorada É o maior grau De dificuldade Com mais detalhes Estão vendo, ó E ficou divina Aqui Já era uma peça Com pouco grau De dificuldade Mas enorme Enorme, enorme, enorme É a grandona E aqui Era uma obra Mais contemporânea Ó E não importa o grau Que vocês estiverem trabalhando Todas ficam prontas No mesmo tempo Foi, meu amor E você, amiga Me conta Como que é essa técnica Da sua vida Já que você fez isso Há 4 anos atrás, né 2 3 anos atrás, né Você fez seus meninos lá, né Ah, foi demais Conta como foi Eu queria deletar um filho, sabe No meio do caminho Porque todo mundo Tava fazendo uma pessoa só Só eu que tava fazendo Duas pessoas Lá eles, ó Eu vinha todo mundo terminando E eu não terminava nunca Mas saíram, ó Meus pupilos Meus garotos Porque exatamente Isso nessa técnica Dá uma sensação Que De desespero Parece que você não vai conseguir, né Verdade E aí quando ela terminou A técnica A gente tava Aqueles dois gatos lindos Que hoje eu conheço Ao vivo e a cores Eles são exatamente Com essa carinha lindas, ó E olha, gente Tá vendo? São quatro máquinas Funcionando E não tem barulho E aqui a Cláudia já terminou, gente Olha que coisa linda A aula dura menos de oito horas É, mas primeiro a gente tem que fazer o rosto Esse fundo do rosto Porque senão ele vai saltar Vamos ver se esse cinzinho aqui Vamos ver Ah, trouxe um cinza Acho que dá Deixa eu testar aqui Não Não? Não Tem que ser mais pra pele, né? É Vamos escolher cor Vamos escolher cor Vamos ver se alguma dessas dá de tom Eu acho que vai ficar nos separando Perto daquilo Fazer o rosto Ah, esse dá Esse dá Tá bem diferente desse Desculpa, qual foi a ideia, Janete? Eu não vi, meu amor Eu tava procurando linha Repitam pra mim, minhas lindonas Qual que é a ideia Inês, você mostra a sua pra gente de novo Gente, olha que coisa mais linda isso Nossa, amiga Agora que curta Essa parte já tá mais linda ainda Eu também Tá maravilhosa Tá no lado Ah, eu acho que acabou que o cabelo pode ser esse mesmo vermelho Hum, também gosto Nossa, tá maravilhosa E ó Vou fazer um pouquinho Esse aqui, faço aqui Depois faço esse aqui Na verdade, tu vai fazer assim Tu vai começar aqui E vai fazer o eco de tudo Até ele te encurralar Tá Aí na hora que ele te encurrala aqui Tipo o que eu fiz aqui, né Eu comecei Isso Aqui encurralei Tu faz lá, termina e volta Exatamente Aí tu pode começar aqui de baixo mesmo, Cláudia Ó Inês, todo mundo te mandando milhões de beijos, minha amiga Eu faço sucesso Agora eu quero aprender a trocar linha Ah, vamos aprender a trocar linha Cláudia, você mostra pra ela de novo? Como que eu troco a linha Gente, olha que demais Obrigada, Selminha Ó, gente, que luxo isso Só puxa ali Igual no overlock, ó Ah, tá Puxa Não precisa nem tirar do buraco da agulha, tá? Não vem pra frente, ó Não precisa nem aqui Quando chegar aqui Aí ela dá um ponto só É Ó a minha parente aqui Selminha Brasil Não dou até de sobrenome a Selma, né? Selminha Amiga, quando que você fez essa sua foto? Essa? Cinco anos atrás Cinco anos atrás, gente Ai, cadê teu celular pra mostrar a foto pro povo ver? Olhem isso, meninas Pra vocês verem que ela tá igual a foto dela Ó, ela tá procurando a foto ali Agora, Selma, essa aula só vai ter lá em Santos Ali, gente Ó Olhem isso, ó Olhem que coisa mais maravilhosa Ai, gente, eu tô apaixonada por essa obra Obrigada, amiga Obrigada, amiga Ficou boa essa cor, hein? Ficou? Ai, que bom As meninas estão falando que vão nadando até Santos Pra fazer essa aula agora Vale a pena Agora mostra o teu, amiga Pega o celular da Liège ali, ó Pra a gente mostrar o original Fazer o cara crachar Mostra aí pra gente primeiro, Li Ó, pega a sua foto original, tá na mão? Não Agora 40? Mostra o celular dela A senha O nude Vai mostrar os nude O quê? O quê? Nude não, hein? Sou séria Quase Quase séria Essa aula em Santos, meninas Eu não sei se já não lotou Eu vou ver direitinho com a Eli, ó Ó Quando ela mandou essa foto Eu fiz assim, ó, gente Eu ampliei pra valorizar o modelo Agora mostra a obra, modelo Eu só não posso mostrar o original Ó, aqui Olha isso, gente Aí, ó Não tá perfeita, maravilhosa? Tá Quase Olha isso Ela merece um presente extra daqui, ó Dessa pessoa do cachecol Pessoa do cachecol Pessoa do cachecol, ó Pessoa do cachecol É, a pessoa do cachecol Fala que a pessoa não merece um presente, gente É, um outro cachecol Amarelo agora, tá? Tá Gente, ficou perfeito Tá demais Demais, demais, demais Agora vamos ver na Estelinha Estelinha Cadê o teu desenho original? O desenho original? Vamos ver Eu adoro fazer cara crachá Cara crachá Olha, gente Vocês estão vendo aqui o sorrisão lindo dela, ó Estelinha estrela, ó Ó, ó, ó Ai, obrigada, gente Ó, o povo tá amando Te mandando beijos Obrigada É incrível como fica igual, né, meus amores Fica perfeito, né, Regininha? Amiga, você já tira foto pra postar esses vídeos Ai, Andresa Boal, ó Chama essa garota Olha a garotinha, ó Ai, que bombeza Tá, tá? Tá onde mesmo? Vê, tá essa aqui Olha isso, gente Tá demais Hum, que amor Olha a gente aí, ó Ih, já estão chamando ali o seu Benjamim de amado ali, hein? Ixi As fãs Olha o jeito que ele tá ali, ó gente Do jeito que ele gosta, ó As quilter tudo em volta do seu Benjamin Vamos lá, ó Dança pro seu Benjamin, já Cadê a nossa Benjamin? Aí laçou, bora lá Pode, pode, pode não, deve porque precisa E aqui no meio também Então tu pode fazer até assim, ó Começa daqui Aí você vai fazer isso Vai passar por aqui, desce Consegue finalizar aqui Aí termina aqui e já vai pra orelha Aí depois você passa pro lado de lá Tá, e eu Finalizo e passo Isso, finalizo e passo que vai ficar mais higiênico o trabalho Fica mais limpo Do que se atravessar pro lado de lá, entendeu? Sim Quando a gente tava trabalhando ele Que a gente não enxergava as peças Isso aqui não parecia ser muito igual a isso E olha como deu diferença A sombra ficou muito suave do rosto Seu Benjamin, se botasse uma dessa já dentro do carro da Inê Porque ela não quer mais sair daqui Olha a cara dela Amiga, você tem que ir embora pra Criciúma 3 horas de estrada Lembra? Não Dá pra desmontar Eu acho que cabe Mas o problema é montar Não vai na cabeça, vai numa caixa E ela te ensina a ligar É, tá lá Nossa Olha que beleza E essa daqui que tu não já gostasse dela vai ser essa daqui mesmo Viu só? Viu, gostado mesmo Eeeeee Aí ó, ó a parceirinha Ah Negócio fechado E o orgulho que eu tive Que ó aqui, eu fico arrepiado Quem é a madrinha, quem é a madrinha A dindinha, ó a dindinha, ó a dindinha Que bom Aproveitou o que? Da promoção Doze vezes dá pra fazer Doze, dez e cinco E o que ela tá ganhando de presente? Ah, ela tá levando Ó, olha só Dois bracinhos Olha só esse bracinho Coloca o bracinho lá É bom isso aqui, ó Descansa aqui pra evitar a oler futuramente Olha só Dê a massaginha do seu bejamim Massaginha Doze, vai dez pés calcadores É, é Dez pés calcadores Que a vinte e cinco mil a cada um dá duzentos e cinquenta reais Quatro rodinhas reforçadas, ó Não precisa do marido pra levar a máquina pra sala, pra cozinha O marido já não tem seis vinte e agora menos ainda Vai seis cones de linha metalizada Seis tons de metalizada, ó Vai dois cones de linha seta lúmina Pra conhecer a seta lúmina que dá pra grudar, abordar e fazer a opção de trabalho E vai trinta agulhas Dez, número doze, dez, quatorze, dez, dez, dezesseis Pra costurar tecido fino Que optar em costurar couro Que a marido vai com a outra dez vinte descartável Dez agulhas Veja, os calcadores E a aula E a minha aula online E a minha aula online E quantos calcadores mesmo que você falou? São dez calcadores Dez calcadores Dez calcadores Que calcadores são, você, Benjamin? O do quilte, que serve pra qualquer máquina universal, doméstico, industrial Vai o do reto, que é importante Pra costurar couro, que é com o teflon embaixo Essa daí é o mais importante do todo Vai um quarto polegado, um oitavo de polegada Zíper invisível Quer mais, Cláudia? Vivo Vivo Bainha Bainha Pispontão Então são dez sapatas que vai em cada máquina Dá mais de quinhentos reais de presente R$ 844,00 eu já coloquei pro Brasil todo Que vai em máquina Então tu comprando a minha máquina Comprando uma outra Com oitocentos pilas mais baratas Eu tá comprando mais caras que a minha Não é aquele seu bom É o que Fazendo as contas E esse bracinho aqui, gente, ó Feito pela engenharia, medicina, do trabalho Quer dizer, pra imitá-lo, era futuramente Tá registrado, é nosso Mas isso aí pode Então é dez parcelas de R$ 250 Não, doze de R$ 250 Doze de R$ 250 Ou dez de R$ 290 Ganha uma aula minha de R$ 330 Online Ganha mais de R$ 880,00 de produto Então, minha filha Saiu quase de graça Saiu de graça Tá mais barato que uma máquina doméstica Com certeza se tu pegar uma máquina doméstica O pontinho, ela tá trigo E muitas não tem servinte É pra nada, né? Vamos falar a verdade E ainda vai o porta-fio de boia, né? Ah, é verdade, ó Com essa luzinha aqui Eu coloco sempre contra a câmera Que é fortíssima Clarinha de verdade Porque se nós apagarmos aqui Olha lá Olha a diferença que faz Olha aí Olha aí E ajuda a clarear na área do trabalho Que a máquina já tem uma luzinha Amiga, dá pra parar a noite Meu Deus E vai tentar fazer essa belezinha Que nunca mais será vista Deixa eu ver aqui Olha só esse trabalho dela Feito hoje Saiu agora Saiu agora do ovo Saiu agora do forno E parece que parece Igualzinha Foco é ela e foco Trabalha só pra nós ver Ai, sim De quilos a menos Deixa eu só um detalhe Ela acabou de ter dois filhos, né, gente? Vamos combinar Então é isso daí Então, gente Se vocês quiserem uma máquina da Jack É só falar pro seu Benjamin Que você assistiu esse vídeo Que a promoção Continua Até dia das mães E além do brinde teu Qual é o teu brinde? Tu dá, né? A minha aula Quer falar que viu Que a Ana que indicou Que é que tu ganha? A aula A aula online minha Porque Vem na minha Que tu brilha Brilha, né? Brilhando Olha as purpurinas saindo Opa, desculpa, Esteli Opa Desculpa Você ficou com Você quis ficar pertinho da gente, né? Ai, sim Tem que ficar perto de todo mundo Então, meus amores Eu vou aqui continuar com a aula Mas antes eu só vou mostrar pra vocês O ateliê mais lindo Da Ilha da Magia É o Linha da Magia Aqui, ó Tecidos maravilhosos Olha só que lindo, gente Que é esse ateliê Não, Selminha Em São Paulo, meu amor Vai ser o curso de Landscape Que também é um curso maravilhoso Querem ver? Tá aqui na minha mala, gente Ó A aulinha que vai ter lá em São Paulo É uma aula maravilhosa Deixa eu mostrar aqui pra vocês É essa aula aqui, ó Ó Aqui, Selminha É essa aula com algumas pitadas Com algumas pitadas dessa aula aqui Aqui, ó Eu vou dar essa aula pra vocês Que são três técnicas Então, é O scrap Que é essa parte aqui O crush E o confete Essa vai ser a aula lá de São Paulo Aí, agora Essa aula de self-portrait Eu só vou estar dando Em Santos E aí, depois eu volto em setembro Pra fazer essa aula de novo Então, aqui, ó Gente Aqui, peças pra bebê E criança Ó Esses painéis, gente Eu tô enlouquecida A Fabi me deu de presente, ó Esses painelzinhos aqui Eu fiquei apaixonada São Olha isso, ó Os painéis, ó Faz esses bolsões Tão vendo, ó Ali, ó Você está sendo filmado Então, meus amores Um beijo grande Não esqueçam de deixar o joinha de vocês De compartilhar esse vídeo Pra todo mundo ver Que delícia de curso Que está tendo aqui Na Ilha da Magia E essas máquinas maravilhosas Da Jack Beijos Agora é beijo de verdade Tchau Quando chegar em casa Depois que virou Essa Não chega na planilha Tchau 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 Tchau